Eu estou reformando a minha party, o meu grupo no Baldur's Gate 3, porque eu tô sofrendo um pouquinho nos combates, na dificuldade que eu tô jogando na estrategista, mano, os inimigos eles focam muito os magos, o pessoal à distância, normalmente os inimigos eles colocam dois tanques pra cima do meu tanque e distribuem os damage deles pelos ao redor pra bater nos meus caster, nos meus magos e tudo mais. Então eu dei uma mudada, dei uma mudada no último vídeo no Astarion, se você não viu, né, deu uma melhorada nele, ele agora é um Ladino Guerreiro, né, no nível 9, e agora eu vou trazer o Will, tá, a build pra vocês, de novo, tem várias builds, tem umas de vocês que manjam muito e me ajudam pra caramba, tive boas dicas pra fazer o Astarion pegar alguns níveis de caçador, não, qualquer, esqueci como é que eles traduziram, mas enfim, naquela classe realmente focada em arco pra teu ataque extra, enfim. Então tudo isso me ajuda bastante, tá, então eu super conto, mas eu vim aqui compartilhar a build que eu montei, tentei umas três diferentes até chegar nessa, tentei colocar uns níveis de Guerreiro, eu acho que os últimos dois níveis serão de Guerreiro, mas vamos lá, como vocês sabem, eu vi de build aqui, essa build ela é focada no Will, tá, então a ideia é que o primeiro nível seja de bruxo, então não faz, né, muitas vezes as pessoas falam, ah, coloca o primeiro nível de Guerreiro, mas é que a gente ainda não tá 100% claro o que que a classe do personagem influencia no desenvolvimento da história dele, né, então a classe base eu tô tentando manter a dos personagens, tá, então não dá pra colocar o primeiro nível de Guerreiro, então os primeiros níveis foram de Bruxa e agora a gente vai, no vídeo de build a gente começa numa luta, né, e agora a minha luta padrão tá sendo essa aqui, é uma luta legal, porque os inimigos chegam com o tempo, então a gente vai jogar essa luta aqui dessa vez, tá, primeiro de tudo eu já meio que bolei uma estratégia, a gente vai chamar a atenção deles e eles vão chamar reforços. Inicialmente eu vou mandar uma armadura de Agatis de nível 3, tá, isso aqui vai me dar 15 pontinhos extras de vida, caso dê alguma coisa errada, né, e aí a gente vai mandar, eu acho que eu tenho mais uma magia pra mandar, sim, o Armadura Arcana, é, o Armadura Arcana, eu posso mandar o Armadura Arcana, aí a gente tá agora com um CAzinho 17, 17 e eu acho que a princípio é, é, na verdade eu posso fazer um negócio aqui ainda, eu vou criar 3, 6, 9, eu preciso criar pontos, é, eu preciso realmente criar pontos de feitiçaria, né, é um bruxo feiticeira, um bruxeiro, né, ficou legal, gostei, pô, copiei o Witcher, mas enfim, é, mas vamos lá, deixa eu criar uns pontos de, é, de feitiçaria aqui, porque o ideal seria eu ter pelo menos 9 pontos de feitiçaria, então eu uso duas magiazinhas aqui, ó, daria, na verdade daria pra ter até mais, né, é, é, eu poderia, é, realmente eu poderia colocar até mais, porque eu poderia colocar mais esse aqui, eu não vou usar nada de nível 1 nessa luta, por exemplo, então eu vou criar mais umzinho, e aí o outro eu vou criar um de nível 2 pelo menos, né, então assim eu vou ter na verdade mais pontos de feitiçaria ainda, 12 pontos de feitiçaria pra gente começar essa luta, digo mais, mano, eu vou mandar mais um, mais doizinho aqui, porque eu vou fazer o seguinte, aí vamos lá, Ah, aquela estratégia eu já expliquei do bruxo das sombras, né, então a gente vai começar como? É, eu vou utilizar magia persistente, e no magia persistente eu vou utilizar escuridão, mano, vou soltar ela mais ou menos aqui, a gente vai entrar no meio dela, e daqui agora a gente vai começar a rasgar, velho, ah, o foco dessa build é o rajada mística, né, é, não chama de raio, raio místico chama aqui, né, então a gente vai focar a build no raio místico, os inimigos vão começar a se posicionar, né, a circular, e, mano, foi bom, a gente pegou aí 4 inimigos, e como a gente tá aqui, como são inimigos humanoides, eles não me veem aqui no meio, né, isso também é bem legal, né, e agora a gente tem aí total liberdade pra arregaçar, né, o magia, beleza, agora, ah, esse aqui foi meu turno, e aí a gente tem, na verdade, mais uma opção interessante, mas eu vou, deixa eu ver, eu acho que por enquanto eu vou guardar essa opção, eu vou encerrar o turno, o que acontece, eu tenho 20 rodadas, ah, de, eu vou tomar, não, vou reagir, vamos ver, manter, ok, eu tenho praticamente 20 rodadas, cara, que engraçado que eles conseguiram, eles tão conseguindo me ver, tá, perdi a armadura de agates já, tá engraçado, é porque eles me viram naquela posição, isso me atrapalhou um pouquinho, na verdade, mas vamos lá, então eu vou me mover um pouquinho, vou me mover pra cá, e vamos tentar matar primeiro você, né, então a gente tá com vantagem, porque eu tô atacando de dentro da escuridão, beleza, mano, como eu falei, a gente tem 20 rodadas protegido aqui, né, então essa vai ser a grande base da estratégia, ó, agora eu me movi um pouco, eles não sabem mais onde eu tô, eles não tem o que fazer, esse maluco ele fica atacando ali, porque eu acho que com aquele bagulho ali, eu não sei se ele atrapalha ele, não sei o que que bugou na posição daquele cara ali, beleza, vamos esperar eles mudarem o posicionamento, mas resumidamente é isso, mano, eu tenho 20 rodadas protegido nas trevas ali, né, e enxergando, e atacando com vantagem, em alguns momentos, quando o bagulho fica louco, por exemplo, agora o bagulho vai ficar louco, ó, o que que eu posso fazer, o que é muito legal de fazer, né, eu posso, é, utilizar como magia Fireball, né, isso que, isso que eu tô usando a Fireball, mas eu poderia usar coisas ainda mais legais, é, mas é que eu ainda não liberei, eu vou liberar no próximo nível, vai ficar ainda mais forte, mas eu vou mandar uma Fireball de nível 3 aqui, vral, e aí, mano, eu dei uma rasgada, sobrou 6 e 41, e agora é mais legal ainda, porque agora eu vou utilizar magia duplicada, ah, não, não pode ser magia duplicada, porque esse tem dois alvos, tá, não, mas na verdade, ó, já usei, e aí eu vou usar o magia acelerada, e com magia acelerada, eu vou dar dois hits aqui pra garantir, beleza, tá lá, então eu soltei duas magias, mano, a tendência é que isso aqui com o tempo melhore, na verdade, eu tô nível 9, quando eu bater nível 10, o meu raio místico, ele vai sair 3 raios, né, então vão ser 3 pauladas nos inimigos, e o cálculo de dano dessa magia é muito bom, né, porque elas dão de 1 a 10, né, mas ele tá dando o bônus do meu carisma, então só de acertar, eu já garanto aí um mais 3, se não me engano, né, ó, vamos ver, ó, vou dar 1 aqui, não, vou dar 2, ó, então é mais 2, né, ele tá dando mais 2 do bônus de carisma que tá entrando, ah, e de novo, né, mano, a gente tá 100% protegido, eles derrubaram só a minha armadura de Agates, que é uma pena, porque eu gostaria de ter mais armadura de Agates aqui, né, e a gente vai dar uma segurada mesmo, vamos encerrar o turno, eu vou jogar tranquilo por enquanto, eu não tenho pra que acelerar, a base da estratégia é essa, e como eu falei, nessa dificuldade que eu tô jogando, os meus casters, eles são mirados primeiros, né, então os inimigos, eles fazem uma estratégia que eles circulam, eles cercam, eles cercam os meus tanques, e eles focam nos meus casters, mas desse jeito, cara, eu boto um CAzinho 17, que dá pra melhorar bastante também, mas, pô, o esquema é que eu não tomo hit, né, e é aquilo, tipo, pô, eu economizo muito espaço de magia, porque aqui eu tô gastando um pouco mais pelo vídeo, mas isso aqui é magia de segundo círculo, então eu posso soltar outra escuridão, e com os pontos de feitiçaria eu posso soltar outra escuridão persistente, né, então, ou seja, eu tenho 40, mano, eu tenho, tipo, garantido aqui, sem tomar dano, muitos turnos, né, e se eu pensar que eu vou ter um grupo aqui, que vai estar distribuindo turnos, dano, por exemplo, o próprio Astarion, né, se ele tiver seguro aqui, pô, seguro até pela névoa, mano, eu tô muito garantido, né, ó, esse aqui já vai cair, eu já vou até trocar o alvo dele agora, já vou atacar esse e vou atacar esse aqui também, ó, ele foi de base e esse aqui vai ficar tomando, deixa eu ver, agora que eu matei ele, vamos ver, abateu, ó, é isso, mano, ele dá 21 de dano de energia, porque eu critei, né, mas ele ainda deu, ó, é, deixa eu ver a rolagem de 2, ele dá o 2 de dano radiante ainda, é, realmente, mano, é bem forte, é bem forte, pô, ó, aqui ali, ó, o modificador de carisma, né, é o 3 de modificador de carisma, então, pô, é isso, mano, você pode ver que ele carrega a luta sozinho, e eu já tive lutas que o Will me salvou fugindo, né, então eu tenho que realmente, vai ser legal agora, porque agora, é, agora o meu time tá praticamente fechado, esse squad que tá montado aqui tá muito forte, eu tô com um pouquinho de dificuldade pra montar o Gale, mas o resto do grupo tá muito forte, né, então a gente vai dar mais uma cancerinha nesse cara aqui, beleza, mano, e eles vão apanhando, e agora ele tá com medo, isso aqui é outra característica também, quando eu crito, eu aplico medo, eles não tem o que fazer, cara, é muito legal, se tiver algum inimigo que consiga entrar na escuridão e me acertar ali, né, vai tomar dano da armadura de Agaths também, eu tenho algumas, algumas alternativas de magias muito fortes aqui também, né, tenho contra magia pra segurar, ainda sempre vou ter um passo nebuloso pra fugir, então, é, o que não me faltam aqui é alternativas, né, aí a gente vai eliminando um por um tranquilo, né, fizemos um 4x1, solei sozinho, pessoal, pessoal, deixa eu explicar um negócio, chegou muita gente nova do, do Baldur's, é, eu tenho dois memes, é o solei sozinho e o cadáver morto, tá, pessoal, eu sei, eu sei, eu entendo, é uma brincadeira, tá, sempre que eu falo solei sozinho e o cadáver morto, tem um pessoal que comenta, é, nesse último eu não vou nem, nem fazer desse jeito aqui não, o que eu vou fazer, eu vou aproveitar que eu tô seguro, sem bola de fogo também, a gente vai mandar uma armadura de Agaths aqui, bem no meio, e aí eu vou fazer o seguinte, eu queria me aproximar um pouco dele, mas vamos fazer o seguinte, mano, eu vou mandar uma danação de destreza nele, porque ele é arqueiro, né, de muita coisa, mas enfim, beleza, destrezei, destrezei ele, e aí deixo ele tentar pegar ângulo pra me bater, não tem problema, eu quero que ele me bata agora, eu tô com a armadura, vamos ver, ele vai ter dois ataques, talvez ele me prenda, né, vamos ver, ó, me prendeu, mas eu vou usar a repreensão diabólica, porque aí ela vai dar o dano de fogo, mais o danação, né, não me engano, eu acho que ele toma danação também, ó, ele machucou bem, mano, eu acho que eu tô sem movimento, né, ah, não tô não, pô, o dono não devia ter pulado, mas tudo bem, beleza, achei, tô com ângulo pra ele, eu teria uma magia e eu perdi minha ação bônus agora, porque eu pulei, porque eu fui meio burro, é, mas eu vou fazer o seguinte então, vamos, pô, minha agates já foi, pelo jeito, né, já foi, vamos dar dois, vamos ver quanto que eu dei de dano agora em um ataque, tá, em um ataque, isso aqui vai aumentar muito no meu próximo nível, tá, mas resumidamente aí eu dei 24 de dano, é, o dano foi, é, rolando de dano, 18, que são os dois de 10 de energia, eu rodei bem pra caramba, tive mais 3 de modificador de carisma, e por que que o danação, o danação não deveria entrar, ele tá com danação, qual que é a do danação, faz os ataques, faz os seus ataques, causarem um 6 dano de dano, deixando em desvantagem e uma habilidade à sua escolha, não entendi onde é que tá isso, mas tudo bem, porque ele tá em danação, né, ele vai, nossa, ele me gritou, velho, eu vou dar uma repreensão nele, tomou 21, mais 2, hum, brilho cruel, tá, é, eu não sei porque que não tá pegando dano de danação, mas agora já era, agora ele já está de base, mas o que eu poderia fazer agora também é utilizar o magia acelerada, né, com magia acelerada eu daria 4 vezes o dano nele, mas eu só não tô entendendo por que que o dano, o dano de danação não entrou, ou eu tô muito louco, não tô, né, chat, não tá entrando, o que eu tô fazendo de errado, porque danação é isso mesmo, né, a ideia da build é essa, ó, meus ataques causam mais um, mais 6 dano de necrótico, mas não tava entrando, né, deixa eu ver, eu tava, dano 18, mais 3, ah, explosão agonizante, 21, é, não entendi, tava dando esse 2 de dano radiante extra, mas a danação em si nada, enfim, a build é essa, né, a gente solou 4 malucos, isso que eu quis dificultar, né, eu ainda aumentei, a gente teria armadura de ágates aí, né, se algum bicho entrar na escuridão e te bater, eu não sei porque que danação não pegou, era só pra acabar mais um dano de dano, a wall deixando desvantagem uma habilidade de sua escolha, era só pra ter funcionado, e aí o raio, né, se os ataques causarem mais 1, 6 de dano necrótico, em teoria, quando eu soltasse mais raios, era pra ele soltar mais dano de danação, hum, por que não tá aparecendo, ou será que só não tá aparecendo, achei estranho o chat, achei estranho, mas essa é a estratégia, porque agora no nível 10, eu vou soltar 3, né, e aí os 3 vão fazer, cada um deles vai dar mais 1 de 6, então eu vou ter de 3 a 18, de dano extra, além da certeza do carisma, mas bom, enfim, vamos pra build, essa é bem facinha de fazer, a gente já fez algo parecido, mas vamos lá, que agora essa é a build que eu vou usar aqui, tá, essa é a build pro Will, vocês com certeza já sabem o que eu fiz de errado naquela luta ali, porque que o danação não tava machucando o cara, mas ó, realmente era isso que era pra acontecer, ó, acabei de matar o Gale aqui, ó, e aí deu 16 de dano de energia, 2 de dano radiante, e o 6 de dano necrótico, deu o 6 de dano necrótico aqui, ó, ele tá falando, então foi, é, deixa eu ver, classe de armadura Gale, tá, eu critei, 4 por 5, o lá de dano 2, D6 necrótico, que são os dois raios que eu dei do negócio, né, e aí automaticamente quando você mata um personagem, você pode puxar o danação pra outro personagem, né, é porque ele não caiu morto, né, ele ainda tá, é revivível, então ele meio que mantém ali, ah, ah, nem adianta, né, usar uma agência acelerada, porque eu acabei meus turnos aqui, porque eu apliquei o danação, né, ah, merda, porque eu entrei numa briga gigante aqui, mas peraí, tá, mais duas coisas do combate que eu esqueci, nessa build, toda vez que você usar uma magia, é, de, 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 de primeiro círculo ou superior, né, então, ó, vamos lá, eu vou colar nele aqui, ó, tô engajado, se eu recuar, eu tomo um ataque de oportunidade, né, dá pra ver por essa setinha vermelha que tá no chão, mas com essa build, eu tenho uma agência tempestuosa voltar, toda, voar, toda vez, é, você tem um baita deslocamento, pra você poder pegar a distância dos seus inimigos, né, ah, então é bem legal, porque você pode armar uma estratégia, por exemplo, né, ação bônus, o, o, esse voar, que serve como um desengajar, né, afinal de contas, eu quero que o permaneça vivo, uma coisa que não tá acontecendo, que eu já tinha usado uma vez, é que o danação, eu matei, né, o Gale com danação, e aí eu deveria poder reaplicar o danação, né, apesar que eu tô preso no marcador aqui, bom, não é isso, eu tinha que poder reaplicar o danação, mas ele não tá deixando eu reaplicar o danação, sem gastar um slot de, de magia, não sei porquê, né, tipo, apesar que agora eu gastei minha ação bônus pra mostrar isso aqui, né, mas em teoria eu deveria poder reaplicar a danação, não sei o que aconteceu, de novo, tudo pensando, é, numa possível estratégia, né, então seria, pô, eu me afastar, machucar o cara, de novo, usar aqui, magia acelerada, e a, ah, mas eu não tenho ação bônus, então enfim, então a gente pode, é, realmente ele tem uma versatilidade, uma sobrevivência, né, como eu tô mostrando, eu tô testando todos os elementos possíveis, o bagulho não vai, né, bom, beleza, tudo isso aqui era só pra eu ter certeza, alguma coisa eu fiz de errado no danação, eu não sei o que foi, vocês vão saber nos comentários, eu não, não, não identifiquei, vamos pra build, que agora é a parte de como você fica com o Will desse jeito, então bora lá, eu vou ensinar as minhas alternativas dessa build, cara, essa build aqui, ela é muito famosa, ah, e ela tem várias alternativas aí pra você achar pela internet, ah, como, por exemplo, colocar uns níveis, é, de, de guerreiro, né, pra ter o surto de ação, aquele classe do nívelzinho de guerreiro, pra você poder usar armaduras melhores, de fato, você consegue ampliar, por exemplo, o CA dele, tá, ah, mas no meu caso, mano, o Will, ele tem uma função muito clara no meu time, o que eu quero um caster que sobreviva, né, porque o Gale tá caindo muito rápido, e o Gale, ele é mago, mago é inteligência, tá sendo difícil construir um multiclasse de mago que seja legal, tá, mas no caso, o bruxo, ele faz, né, então a gente vai manter a classe dele, bruxo, ah, de truques, o mais importante é o raio místico, o que dá dano nessa build é o raio místico, então todos os outros truques que você vai pegar, tem que ser funcionalidade, né, então, por exemplo, aqui eu coloquei o mão, mas não, amigos é excelente pra você ter, né, de subclasse, toda, na verdade, o infero e o grandioso antigo vão funcionar muito bem, mas eu vou colocar o grandioso antigo, por quê? Por causa do lembrete da morte, então toda vez que você faz um acerto crítico, é, os inimigos dele próximo tem que passar num teste de sabedoria, ou vão ficar amedrontados, tá, e amedrontado realmente é bem chato quando seu personagem tá amedrontado, tá, e você pode combar isso com o danação, né, com o, o danação, e vocês podem ver que o teste é de sabedoria, então você pode aplicar danação de sabedoria, então se você combar sabedoria e um crítico, danação e um crítico, você ainda vai dar, é, vai deixar uma galera apavorada, né, de magias eu colocaria o armadura de argits e o danação, tá, e de habilidades, é, o que que eu acho que funciona melhor, realmente o carisma tem que ser o máximo possível, é, e aí agora, o inteligente jogaria pra 10, eu deixaria um deles no par, né, então dá até pra diminuir mais, deixa eu ver, dá pra diminuir mais, um deles, entre constituição e destreza, eu deixaria já 16, no caso eu vou deixar, é, a própria destreza, e o outro ímpar, constituição, tá, ah, então vamos jogar, pô, inteligência, eu vou diminuir ela e vou jogar essa constituição aqui, você vai ficar, putz, eu acho que tem um jeito de deixar, eu tinha que deixar, é isso aqui, ó, é assim, assim é, é o jeito pra jogar com o bruxeiro, tá, por quê? Porque o carisma, é a sua habilidade de caching, né, vai vir do carisma, o destreza é aumento no seu CA, e deixar ele no 16 já vai dar o bônus necessário, e o constituição 15, porque a gente com, no nível 8, a gente vai upar um ponto de constituição, e um ponto de carisma vai ficar 18, 16, e aí ele realmente, né, nessa minha build ele vai fazer bem a função, tá, se você não quiser fazer isso, só, mano, tenta distribuir uns pontinhos assim, ó, porque assim você não vai ter grandes desvantagens, né, no, no, em teste de inteligência e sabedoria, sabedoria é legal, porque sabedoria tem percepção e tal, ah, e destreza, e o carisma você vai subir, destreza vai pra 16, carisma vai pro 18, são as duas alternativas, acho que essa aqui inclusive é mais sólida, tá, beleza, vamos lá, mano, eu montei umas 30 builds, às vezes eu vou confundir umas informações, mas eu acho que tá bem claro o que eu vou fazer aqui, ah, e esse vai ser o que eu vou ficar, né, porque aí eu volto nesse save sem descanso longo, e é esse que eu vou seguir minha campanha, beleza, a gente ainda precisa de um bruxo, de um segundo nível de bruxo, tá, de magia, cara, tanto faz na verdade, o Repreensão Diabólica é divertido de usar, mas você não vai usar muito, e aí vem o Vocações Místicas, tá, é aqui que a gente tem duas alternativas, se você tá pensando em, por exemplo, é, colocar ele como, é, dois niveuzinhos de guerreiro, você vai conseguir bater um CA alto, tá, então uma defesa alta, com o, com armaduras médias, certo, no meu caso, não farei isso, talvez quando eu pegar nível 12, eu dê respect e volte, tá, se você for pegar dois níveis de guerreiro, você vai pegar Explosão Agonizante, e você vai pegar Explosão Repulsora, isso aqui vai adicionar o seu modificador de carisma, pro seu raio místico, e esse aqui, vai empurrar os inimigos, até 4,5 metros de você, então você vai conseguir, controlar um pouco mais, o campo de batalha, não é o caso na minha build, eu vou utilizar o Visão Diabólica, porque o Visão Diabólica, comba com aquela escuridão, são 20 rodadas, dentro daquela escuridão, e isso aqui me garante, que não vão mexer, com o meu Will, então eles vão focar, nos meus dois, é, nos meus dois tanques, né, na minha Clériga, e no, e no meu Paladino, o Astarion vai ficar furtivo, rodando o mapa, batendo muito, e o Will vai ficar protegido, dentro da escuridão, esse, essa é a base da minha build, tá, então substituindo magia, que a gente no momento, vai só ignorar, e vamos subir de nível, certo, nível 3, pra frente, eu acho que já não tem mais necessidade, de vocês se preocuparem, em pegar magias ou não, o meu foco aqui, é, o raio, o raio vermelhinho lá, tá, então a gente já vai adicionar aqui, e eu já vou adicionar o nível de frente cero, então de novo, pô, Patife, eu quero pegar CA com armadura, eu tenho uma armadura foda, aí você vai pegar dois niveuzinhos de guerreiro, e todos os outros níveis de feiticeiro, não é o meu caso, tá, eu quero que ele fique dentro da fumaça, então vai ser feiticeiro, de truques, mano, a gente só vai usar, o, o rajada mística lá, né, então mano, arranca tudo que não for, para, é, te ajudar no, pra não ter utilidade, então pô, luz tem utilidade, golpe certeiro, tudo isso aqui é fora de combate, mão mágica, luz bruxelante, isso aqui ajuda pra caramba, e de magias, a gente vai tirar as duas magias, né, eu acho que o, no caso, a armadura arcana é interessante, e o salto é interessante, o salto é interessante, o escudo também é legal, porque vai jogar o seu CA lá pra cima, de todo jeito, a gente vai poder pegar outras magias, então acho que essas duas aqui vão ser legal, e aí vem a subclasse, vamos lá, se você pegar a linhagem dracônica, o seu CA base vai ser 13, então você vai ter 13, mais o seu bônus de destreza, que você vai pegar mais 2 agora, mas em breve mais 3, você vai pegar 16, só nisso aqui, você vai poder colocar o escudo, você vai bater 18 do CA, e você vai, e da hora, aqui tem uma decisão pra você fazer, ou você vai pegar a linhagem dracônica, ou você vai pegar o armadura arcana, porque o armadura arcana, o que ele faz? Ele transforma o seu CA base em 13, é a mesma coisa, que a resiliência dracônica, tá, no meu caso, de novo, eu quero que ele vá, eu até quero que ele tanque alguma coisa, mas pra mim, quando a treta enrolar nele, eu prefiro que ele fuja, e aí que ele fuja pra outra escuridão dele, e aí o feitiçaria da tempestade funciona melhor pra mim, porque mano, vamos supor que eles me acertaram, tirou a concentração, porque é concentração, né, e aí eles vão me atacar, mano, eu vou usar isso de novo, em outro lugar, e vou voar, né, vou voar com minha magia tempestuosa, então é um jeito de eu fugir do combate, tá, essa é a minha estratégia, você pode ter a estratégia diferente, e o CA, que seria a vantagem da linhagem dracônica, eu vou colocar armadura arcana, se você for colocar linhagem dracônica, você não precisa da magia de armadura arcana, ok, bora pro próximo nível, agora praticamente todos os níveis de feiticeiro, não tem muito segredo, mas eu vou explicar algumas decisões minhas aqui nessa build, tá, beleza, mano, então feiticeiro nível 2, a segunda magia que a gente vai colocar aqui, salto, mano, porque é útil pra caramba, dá pra começar a magia pulando geral, e aí vem as passivas da classe, vamos lá, eu vou colocar persistente e duplicada, tá, depende da sua estratégia também, porque o metamagia cautelosa é bem legal de ter, metamagia cautelosa você manda a magia em área, mas pagando um ponto de feitiçaria, os seus aliados passam no teste de resistência, então evita, pô, uma bola de fogo, você às vezes vai explodir 5 inimigos e 2 aliados, então é importante ter isso aqui, eu acho que o magia persistente vai combar com a minha magia da escuridão, e o duplicada, pra ter mais alvos em magias que tem alvo único, que eu não vou usar tanto assim, mas tudo bem, o distante também me ajudaria, mas enfim, e a gente não vai substituir magia ainda, esse nível aqui é importante, tá, o terceiro nível de feiticeiro, a gente vai abrir magias de segundo círculo, né, e a primeira magia de segundo círculo que tem que pegar é escuridão, sem a menor sombra de dúvidas, e de passiva da classe, aí sim, você vai pegar o magia acelerada, tá, que é, resumidamente, você vai poder soltar duas vezes o raio místico, uma com uma ação bônus, e uma com uma ação principal, utilizando 3 pontos, é, de feitiçaria, tá bom? A gente vai seguir avançando, isso aqui, mano, é basicasso, é o, o, o sorcerer, né, com o wizard, e, né, traduzido fica bruxeiro, mais um truque, mais um truque que é mais ideal você ter alguma coisa de funcionalidade, né, de buff, alguma coisa do tipo, do que qualquer outra coisa, e de magias, a gente aqui já vai poder, por exemplo, pegar o passo nebuloso, que também vai dar uma alternativa, a caixa a gente não tenha como voar, ou se você quiser pegar uma magia em ar, enfim, aqui também é um negócio que você pode ter uma liberdade bem interessante, o noven de adagas vai também ser legal, né, mas enfim, vamos lá de talento, e aí vem um negócio que é muito importante, o que eu adoraria fazer nesse nível, seria jogar um pontinho de destreza e um pontinho de carisma, tá, a gente aumentaria o nosso dano do nosso rajada mística, a gente aumentaria o nosso CA, tudo isso aqui seria muito interessante, mas é fundamental que a gente tenha conjudador de guerra, tá, conjudador de guerra faz, ele dá vantagem na resistência pra manter magias que precisam de concentração, concentração, se o cara me acertar dentro da fumaça lá da escuridão, se eu não tiver, se eu perder a concentração, eu perco a magia, então isso aqui não pode faltar, conjudador de guerra vai te dar mais segurança pro seu personagem, tá, fica a minha dica aí também, vamos seguir, batemos o nível 5, um belíssimo nível 5 de feiticeiro, né, que aí a gente já libera a nossa tão querida e amada bola de fuego, tá, de novo, se eu quisesse agora colocar mais dois níveis de guerreiro, esse seria o momento, tá bom, porque eu colocaria mais dois níveis de guerreiro, surto de ação, armaduras médias, ia ser lindo ainda aqui também, funcionaria bem, mas, eu gosto de já continuar subindo como feiticeiro, por quê? Porque eu ganho mais pontos de feitiçaria, que são a base da nossa build mesmo, né, e eu ganho mais uma magia de terceiro círculo, que aí eu colocaria o celeridade, tá, a celeridade é muito legal, o único problema de celeridade é que ele demanda concentração, tá, então, você não vai ficar dentro do círculo de proteção ali, se você optar pela linhagem dracônica, talvez seja uma boa, no nível anterior, você colocar celeridade, certo, bem boa, bem forte essa magia também, se ele entrar no combate com celeridade, pô, no nível 10 ele vai dar 3, 6, mano, ele vai dar 9 rajadas, 9 ataques de rajada mística, se o cara tiver com, é, aqui não vai ter como ter danação e celeridade, né, mas enfim, às vezes o celeridade, sabe o que é legal de celeridade também? Vou mostrar um jeito legal de usar celeridade também, e beleza, aí a gente subiu mais um nível, bateu o nível 9, a gente libera o quarto círculo de magias, que, pô, tem várias coisas legais pra usar aqui, né, o que o Pelipetria dá, tornação e concede resistência a danos não mágicos, pô, acho que o Tempestade de Gela aqui serviria bem pra distribuir um dano, o Dominar Fera também é legal, o Porta Dimensional seria muito útil em várias situações, é, ou, ah não, pô, aqui contra magia, né, contra magia é forte pra caramba, por mais que você não bater uma de quarto círculo, ter contra magia aqui é fundamental, né, deixa eu mostrar mais algumas coisas bem legais pra vocês aqui do, do, do feiticeiro, né, bom, menos de tudo ponto de feitiçaria, são esses pontos de feitiçaria que vão te deixar mudar, mexer um pouquinho nos seus personagens, nas suas magias, né, meta magia é um negócio bem legal, inclusive, dá pra combar muito bem, sabe o que dá pra fazer muito legal com meta magia? É isso aqui, ó, a gente pode usar o magia duplicada, né, então, a gente vai usar três pontos, não, quanto? Um ponto de feitiçaria a cada nível do espaço de magia, tá bom, então, eu vou utilizar isso aqui, e a gente vai utilizar, vamos usar, por exemplo, sei lá, ou danação, ou danação na hora do combate, mas aqui em específico, eu vou utilizar, deixa eu ver se eu tenho alguma que vai ficar legal aqui, ah, boa, o próprio celeridade, né, então, eu vou utilizar o celeridade, né, e aí, eu usei o meta magia, então, eu vou utilizar a celeridade nele, e celeridade nele, e nesse momento, tanto o meu Claudrogo, quanto o meu Astarion, estão com duas ações, né, uma pena, só que essa parada, ela depende de concentração, então, você vai ter que entender, por exemplo, se o papel do Will naquele combate, vai ser ficar escondido ou não, por quê? Porque o escuridão, ele usa concentração, né, então, a partir do momento que eu usar, ó, os dois perderam a celeridade, e consequentemente, tomaram letargia, então, você só tem que calcular isso aí, tá, mas é bem legal usar a meta magia, é, pra você duplicar o efeito de magias, que bufam o seu time, tá, é bem interessante mesmo, é um negócio, que fica bem legal, né, e você colocando aqui, ele separa as magias que servem, né, e é muito legal também você pensar, pô, que o próprio danação serve, né, o danação, né, enfim, tem magias que, que realmente vão, vão, vão te ajudar bastante nisso aí, né, então, pô, quero aplicar danação de carisma aqui, e aqui, os dois agora estão com danação, ambos vão tomar muito mais dano, né, e aí eu, pô, é que acabou meus pontos aqui, deixa eu ver se eu consigo fabricar uns pontinhos, danação, eles ficam, beleza, eles estão amaldiçoados, eu vou criar pontos de feitiçaria aqui, vamos criar três, pra eu já mostrar outro negócio legal pra vocês, né, então, que aqui no momento, por exemplo, os dois estão com danação, então, eu poderia usar a magia acelerada, utilizar aqui e aqui, e aí, com a minha ação principal, também usaria, usaria a magia, aqui e aqui, né, e aí, é que o SEA dos dois está muito alto, né, e o Will não está nem tacando com vantagem, mas é um jeito de você aplicar a danação em vários inimigos também, o que potencializa o seu dano, o que também poderia me fazer ter, vamos ver se eu acho que não funciona, né, deixa eu ver, eu acho que talvez não funcione a danação quando é assim, né, eles ainda estão com danação, mas eu acho que nesse eles não tomaram, uma banqueta sofreu 52 de dano de fogo, né, mas eles tomaram aqui o daninho de fogo deles, enfim, também é uma alternativa bem legal, de uso, né, das magias do feiticeiro, dentro do meu grupo, eu acho que esse é o meu grupo mais forte hoje, os quatro do jeito que estão aqui, eu ainda preciso repensar em mais coisas, né, com, o Gale é o que eu estou apanhando mais, mano, o Gale, nossa, eu fiquei umas duas horas tentando fazer uma build legal para o Gale e não foi, eu evito usar os mercenários, eles são bons para explorar tudo, mas, é, demanda, né, eu sacrificar um pouco da história do jogo, e a Laez eu também não, não me achei, cara, então assim, tem alguns que eu me achei muito, tem alguns que eu me achei pouco, mas, esse jogo é bom demais, né, então eu não vou reclamar, gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve, mano, mais um videozinho de build, eu estou pensando em parar com os vídeos de build, o feedback caiu bastante, mas eu estou me divertindo, né, as lives continuam, eu vou zorar esse jogo, estou jogando ele e o Armor Edcore, um lado a lado com o outro aí, mas agora que eu fechei meu time, agora eu posso voltar a avançar nas lives, tranquilo, né, então não percam as lives aí, para a gente continuar avançando na campanha do Baldur's Gate 3, fechou? Gente, é isso, obrigado, espero que tenham gostado, tamo junto, um beijo, é nóis, até a próxima e tchau.